Que palavras você costuma dizer no seu dia a dia? As palavras que você diz no seu dia a dia, as palavras que você ouve no seu dia a dia, moldam como você pensa e como você pensa molda a sua vida. Tem algumas palavras que são tão poderosas, mas tão poderosas, mas que a gente, boa parte das vezes, pelo menos quando eu falo a gente, eu estou me referindo a mim há algum tempo atrás, que eu não dava atenção a isso. Palavras como amor, paz, alegria, gratidão, eu não falava essas palavras, eu não falava isso. E para quem conhece, por exemplo, o Ho'oponopono, é uma técnica que comprovadamente traz muito resultado. O que é falado lá, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Palavras, palavras poderosas. As palavras têm o poder de mudar a sua frequência vibracional. O quanto você, como você está vibrando, ou falando em português mais simples, o que você está sentindo. O que você está sentindo, vem daquilo que você fala e ouve. E lembra, um vídeo atrás eu falei sobre isso. O que você está sentindo, você está pedindo. O sentimento é uma oração. Então pensa, quais são as palavras que você está usando no seu dia a dia. E eu vou compartilhar com você uma coisa que eu, nossa, sou muito grato de ter aprendido isso, né? Ter todo esse conhecimento antes de ter um filho, tá? Porque, já falei aqui para vocês, né? A parte principal de quando é moldada a forma que a gente pensa é na infância, quando criança. E, desde novinho, eu já ensinei, já incentivei meu filho ali com palavras positivas. Só para você ter uma ideia. Quando ele tinha ali, sei lá, dois, três meses, mais ou menos, ou até antes, né? Enfim, o bebê chora, né? Quem é pai ou mãe sabe, chora, chora bastante. E sabe como que a gente fazia para ele parar de chorar? A gente ficava cantando para ele assim, ó. Alegria, 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 alegria. Ele parava de chorar. Você acredita? A gente falava... E foi uma coisa que ficou na cabeça dele. Se chegar para ele hoje começar a cantar, né? Hoje ele tem três anos. Então se você falar, Eitor, alegria, alegria... Ele já continuou. Alegria, alegria... O sorriso está sempre sorrindo. Por quê? Palavra positiva, né? Te amo. Enfim, né? Quanto mais palavras positivas você falar, por exemplo, com uma criança, né? Melhor essa criança vai ser. Melhor ela vai sentir com toda certeza. Isso serve, obviamente, para nós também. Então, eu quero te incentivar muito, muito a dizer o máximo possível palavras como essa. Como amor, como alegria, como gratidão, tá? Especialmente, às vezes, a gente que é homem, né? Às vezes quer ser meio turrão, assim, quer ser... Ah, cara, não. É preciso falar esse tipo de palavra constantemente. E tão importante quanto falar é ouvir, né? Então, pensa assim, olha, quando você assiste, se você for uma pessoa que assiste televisão, por exemplo, na televisão você ouve isso, coisas como essa, amor, gratidão e tal. Ou você vê o que faz sucesso na televisão, é a briga, é a contenda, é a traição, Então, o que faz o sucesso? Avalie sobre isso. Que tipo de coisa você está ouvindo? Tanto de pessoas como da televisão ou da própria internet, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu já não assisto televisão há muito tempo, mas assisto umas porcaria, né? De programa na internet, coisa que faz tão mal quanto. Não adianta, né? Uma forma de você saber se está sendo bom é exatamente aquilo que você está experienciando. É isso, o quanto aquilo está influenciando a sua vibração. E o quanto influenciando a sua vibração depende diretamente do que é falado, tá? Não estou dizendo, obviamente, para você ficar só o dia inteiro, coisa como essa. Não, mas tire momentos do dia, de preferência, né? Logo depois de acordar, pouco antes de dormir, é o momento que a sua mente está mais suscetível a esse tipo de informação. Para facilitar, se você tem alguma dificuldade com relação a isso, vamos deixar aqui abaixo uma reprogramação gratuita que tem aqui no canal, que é para eliminar sentimentos negativos. Como que você elimina sentimentos negativos? Muita gente pergunta, Fabrício, como que eu elimino sentimentos negativos? Inserindo sentimentos positivos. Como que eu insiro sentimentos positivos? Falando palavras positivas. Simplesmente isso. Então, nessa reprogramação, está aqui falando amor, alegria, paz, perdão, coisa do tipo. Fez sentido essa conversa aqui? Qual é a qualidade de palavras que você tem ouvido e tem falado aí no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários. Gosto muito de saber o que você está pensando, o que você está achando, e interage aqui contando mesmo as suas experiências com relação a essa nossa conversa. Beleza? É isso, um forte abraço. Até o próximo vídeo.